O conhecimento pode nos dar influência, estudar, adquirir conhecimento e de forma alguma a gente menospreza o conhecimento Mas o que impacta não é o conhecimento, o que impacta é a experiência A gente pode conhecer muito sobre Deus E esse conhecimento de Deus nos leva a falar dele, a mudar nossos hábitos Mas o que de fato explode a alma, o que arrebata o coração, o que nos faz ter certeza de que estamos no caminho certo Não é o quanto de conhecimento a gente adquiriu, mas é a experiência É a experiência que pulsa a alma É a experiência, como diz João A unção começa a ensinar todas as coisas É um fluir de uma vida É o fluir de um pensamento, é o fluir de uma fé Que não se empurra, não dói Alguns ficam lutando para tentar forçar algo que nunca deveria ser forçado É fluir 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 de uma vida É fechar os olhos A gente nunca deveria dizer, eu não consigo orar Até porque a oração não deveria ser algo que eu produzo, deveria ser algo natural E eu sei que todos nós que estamos aqui Você que está em casa A gente quer ter uma experiência com Deus A gente precisa ter uma experiência com Deus A gente precisa conhecer Deus além das páginas da Bíblia A gente precisa, mas a gente tem que abrir a porta Quando eu falo ter uma experiência com Deus Não é ficar gritando, aleluia, glória Isso faz parte Mas a experiência é eu ter a certeza Eu realmente estou convidando Jesus para entrar aqui Eu realmente estou desejando Ele Ele é bem-vindo aqui dentro Eu estou interessado nele Na presença dele Eu vou dizer uma coisa para você É muito bom Se envolver na igreja Mas o fato de estarmos servindo no estacionamento Não nos levará para o céu O fato de eu estar aqui na frente pregando o Evangelho Não me levará para o céu Nenhuma função Que é importante na casa de Deus É suficiente para nos levar para o céu Somente uma experiência com Deus Eu quero estimular você a servir A trabalhar na casa de Deus Isso faz parte Mas o que leva a gente para o céu É uma experiência E talvez o cansaço A frustração É porque a nossa cabeça está tão cheia dessa terra E tão vazia do céu Está tão cheia dessa terra E tão vazia do céu Eu não vim aqui ver vocês E vocês não vieram me ver Nós viemos aqui encontrar a presença de Jesus Então eu queria que você fechasse os olhos Do seu jeito, sabe? Do jeito que você se sentir à vontade Diga para o Espírito Santo que você o deseja Fala para ele Espírito Santo, eu te quero na minha vida Fala para ele Eu preciso de ti, Espírito Santo Se desliga um pouquinho agora Desliga um pouquinho agora do amanhã, do ontem Tenha esse momento com Deus Feche os seus olhos Não é porque com o olho fechado é mais poderoso não É para você não distrair Eu sei que talvez você teve um dia difícil Trabalho, chefe Metrô Condução Talvez não deu tempo de almoçar De jantar Mas está tudo bem Você está aqui Talvez você está em casa E tua casa não está fácil É uma brigaiada É uma confusão dos infernos Mas agora não é o inferno Agora você vai mostrar Para o teu Deus que você o deseja Que você precisa dele Oh meu querido irmão Agora é hora de mostrar a fome Mostrar o desejo Agora é hora de romper E dizer Satanás Você perdeu Porque a minha fome por Deus É maior do que a minha dor A minha fome com Deus É maior que a minha decepção A minha fome por Deus É maior que as minhas lutas A minha fome por Deus É maior que a minha dívida A minha fome por Deus É maior que o diagnóstico médico A minha fome por Deus É maior que o cansaço do meu corpo A minha fome por Deus É maior que a minha dor de cabeça A minha fome por Deus É maior que os meus problemas familiares A minha fome por Deus É maior que a minha ansiedade Tem que ser maior Se não for maior Se vira Mas aumenta a tua fome agora Se não for maior Dá seus pulos Mas aumenta a tua fome agora A única forma de você sobreviver A tudo que vem contra você É a fome Se não tiver o Senhor Se não agir Deus Meu querido irmão Nada que venha contra nós A gente vence Se não for o Senhor Nós estamos perdidos Se não for o Senhor A única fonte O diabo nos atropela A única forma de ficar em pé A única forma de sobreviver É Jesus Então dá seus pulos agora Se vira Se vira Joga a dor de cabeça para o lado Joga a dor no corpo para outro Joga a fome para outro E foca em Jesus E foca em Jesus É o remédio para a tua alma levantar É o remédio para os teus pensamentos equilibrar É o remédio para o coração voltar a pulsar É o primeiro amor O primeiro amor não volta com o trabalho na igreja não O primeiro amor não volta com conversa com o pastor O primeiro amor não volta com o cargo O primeiro amor não volta mudando de igreja O primeiro amor volta com Jesus Se você tiver Jesus Você tem primeiro amor na fornalha Você tem primeiro amor na cova Se você tem Jesus Você tem o primeiro amor Até no meio dos vales de ossos secos Olha, canta lá, bafá Está buscando ele Vai chamando Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu não sei o que você quer Mas eu quero, eu quero Eu quero essa presença Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo O teu povo te deseja Vem Espírito Santo O teu povo te deseja Vem Espírito Santo Vem sobre nós agora Vem renovando o nosso corpo Vem renovando a nossa mente Vai buscando, vai buscando, vai buscando Você que está em casa Vai buscando o renovo Vai falando em mistérios com Deus Nós somos pentecostais Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Vamos lá.